Um, a carne vai reinar, dois, você me negará, três, E então chorará amargamente, por saber que não me amou como achava. Não me amou como achava, você não me amou como achava. Não me amou como achava. Chegou a hora de reconhecer que o vinho acabou, o vinho acabou. Chegou a hora de reconhecer. Chegou a hora de reconhecer que o vinho acabou, o vinho acabou. Chegou a hora de reconhecer que o diabo te tocasse pra te peneirar, Te peneirar até se achar em mim. Eu fui como uma pedra de tropeço e, em vez de esperto, Me divido os pés como ovelha sem pastor. Mas o pastor voltou. O pastor voltou. O pastor voltou. Mas o pastor voltou. O pastor voltou. No momento em que o galo canta, Corpo, alma e espírito vão despertar Espiritualidade fingida Cai por terra, erva daninha Você me vende todos os dias com suas moedas que não valem meu sangue Mas eu te amo Você me nega todos os dias Mas eu ainda te amo Filho meu, filha minha Ainda te amo Filho, eu te amo O último canto diz Ainda eu te amo Filho, eu te amo Teu choro ao mar revelou teu amor E agora eu sinto a tua verdade Parar comigo De amigo para amigo Um coração de filho Atrai o meu de pai Teu choro ao mar revelou teu amor Agora eu sinto a tua verdade Parar comigo De amigo para amigo Coração de filho Atrai o meu de pai De amigo para amigo De amigo para amigo Um coração de filho Atrai o meu de pai Filho, eu te amo Ainda te amo Filho, eu te amo Ainda te amo Filho, eu te amo Filho, eu te amo E te amo E te amo Te amo, te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo